Olá, unboxing do produto da Tarso Tecnologias, uma película protetora para Xperia Play e um case protetor. Está abrindo, vamos ver. Acabou de chegar para mim, então... Está abrindo para... Embalagem, né? Toda lacradinha. Já vi que está aqui, num momento eu pensei que não viesse, eu acho. Cara, confesso que me assustou, hein, quando eu vi esses isopores aqui, confesso que eu me assustei. Mas eu creio, eu já vi muitos anúncios da Tarso e vi que não teria como ocorrer uma coisa dessa, né? Que é um site muito, muito bom mesmo. É um site que vale muito a pena comprar. Eu vi muitas coisas positivas sobre o site. E sei que não teria como isso acontecer, né? A não ser por culpa dos Correios, né? Porque eu não sei se a fraude mesmo está nos Correios. Porque muitas coisas não chegam e quando chegam, chegam violadas. Mas eu creio que isso não aconteceria com uma empresa de bom bem, né? Como a Tarso. Eu gostaria de agradecer a Bárbara pela dedicação e compreensão na hora da compra. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Não teria como eu estar sendo enganado, ou droga. Aí. Aqui está a película protetora. Xperia Play. Ops. Aqui está a película protetora. E agora... E agora... A capinha. A capinha. A capinha veio muito bem embalada. E aqui está ela. E aqui está ela. Comprei uma azul. Com bordas azuis. Ela é transparente. Aqui está um review de como ela é... Vou colocar aqui na parte branca para ver melhor. Aqui. Está aqui com borda azul. Ela é transparente. Feita de... De um material bem resistente. Isso dá para notar. Aqui a parte da frente. Mais a película protetora. Aqui. Ficaria... Aqui. Bom, e é isso. Pessoal. Gostaria de agradecer a Bárbara da Tarsel Tecnologia. Pelo envio, né? Que foi enviado no dia 17. Está chegando hoje o dia 22. Mas eu estou muito feliz pela compra. E eu recomendo a todos a comprar. Porque é realmente... Um bom vendedor. Um bom site. É confiável 100%. E aqui está o Xperia. É isso aí, pessoal. Espero que curtam. E obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto